E quem tá solteiro aqui em Baianópolis? Sempre beija, não é não? Eu tô aqui Pegando cada letra Que você tá Juntando com os pra sempre Que você já sou Põe um saco de lixo Pra jantar lá fora E o caminho é errado Eu já gastei E eu sinto pra esconderou Pra tirar seu cheiro Gostando aqui em casa E o do chão já me derrubou Mas o coração Me chamarei sempre na sexta Porque eu sei que vai ser incerteza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com o lado da cabeça Só me sempre ter incerteza Porque eu sigo nessa incerteza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesa Chovendo na minha bocheira Queria pedir a vocês que jogassem as suas mãos em cima Com a cerveja Com a mão de cima Se dá tchau, bebê Com a mão de cima Com precária E vocês que jantar, a luz Jantar lá fora Eu não vou, sou eu Os copos lá em cima, cantem Se eu virar calor Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu perna tua Se eu virar passar Eu vou pegar esse seu coração de jeito Então vai aborachar Se eu virar calor Eu não vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu perna tua Se eu virar passar Eu não vou pegar esse seu coração de jeito Então vai aborachar Se eu virar calor As nossas mãos em cima pro lado E pro outro maior Vou brincar na paz aí, gente Toma Eu não lembro que tu vem pra todo mundo O trabalho é o caminho agora Os copos lá em cima pro lado E nos dá pra contar Sabe o fundo do poço Vocês vieram cantar comigo ou não vieram? Se eu virar calor Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu perna tua Se eu virar calor Se eu virar calor Eu vou pegar esse seu coração de jeito Então vai aborachar Se eu virar calor Se eu virar calor Eu vou fumar esse seu coração de jeito Então vai aborachar Se eu virar calor Daqui a pouco eu vou tirar foto Com todo mundo aqui Eu prometo, tá bom? Toma 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 Toma